Bom dia, terça-feira, acabei de acordar, a hora que eu acordei, 4 horas da tarde, nossa senhora, eu dormi com uma pedra, porque aqui em Fortaleza é muito calor, eu coloquei o ar-condicionado ali no talo, isso é louco, agora eu tomei todos os meus estimulantes, que é termogênico, cafeína, não to utilizando aqui na Inglaterol, antes que pergunte, mas cafeína é um estimulante, termogênico americano também, helicarnitina e alguns manipulados que ajudam o metabolismo acelerar, agora eu vou fazer o meu cardizinho, vou utilizar esse termofluído da Power, onde eu passo no abdômen, na parte abdominal, na parte das costas também, pô, eu quero entrar nessa piscina, mas deve estar frio pra caralho essa piscina, não tá não? O calor desse aqui tá não, você acha que tá calor? Demais, pula lá então, vou dar, não gosto não E é preguiça, mano, eu vejo todo mundo que tem casa na piscina, casa na piscina, piscina em casa e nem usa, velho, isso aqui é uma ocasião, acho que nunca usaram essa piscina aqui, velho, hoje eu vou fazer uma estreia nela, vou meter um mergulho, depois do cardizinho em jejum, vou meter um pulo aqui, velho, eu to em jejum ainda, os caras nem usam, imagina eu, velho, eu meter 100 mulheres aqui só, onde eu vou fazer isso, velho? Cheipado, mulheres dando uva na minha boca, pensou? Porra, claro que ia, ele ia estar junto na zoeira? Tem José, é, paisão ia deixar, meteu, o que eu ia falar? Você mora com 4 amigas, velho, mais 4 amigas Porra, por que você não trouxe elas? Estão todas em casa, velho, eu busco de helicóptero, eu já tinha, uma hora eu busco, poxa, uberzão, você tá morando onde, Pau dos Ferros? Pau dos Ferros, sim Mas manda o uber pra lá, pô, tô sozinho aqui, solteirão, partiu o cardio, fellas, é nóis, eu de novo siniciano, tem toguro, tem piscina que ninguém usa, tem like, é nóis, partiu Música 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 Fatorado, sei lá, acho que ele, open box, algo assim, fazer, algo que a galera compra, não gosta, vai lá e devolve, ou vai, tem algum defeitinho, eles vão lá, arruma e devolve, eu paguei 220 dólares, velho, mas ele em loja, eu acho que tá 300, mil reais Música 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 Aqui, eu tenho alguns aqui também Então eu fico oscilando os meus termogênicos Esse foi um termogênico que eu ganhei dos caras lá Ah, nem sei se tem no Brasil, velho Mas, então, esse que eu falei Que ele postei no meu Insta, né Que ele é veneno de inseto Porque, mano, olha como que ele é legal, velho Olha a partícula dele, ó Desce o bagulho, cadê? Desce e vira da puta Olha lá, tem um bagulho que desce aqui, ó As cápsulas dentro, sei lá, o que que é isso Aí eu falei que é veneno de inseto, velho Tô fazendo comercial de ninguém Porque essa porra acho que nem tem aqui, velho Então partiu o treino Tô utilizando também cardarina da Drago MKGH Testosterol em gel E partiu Mas treinou Pega a visão, velho Vemos aqui no Fortal, vamos trocar o nosso abadá Caralho, faz tempo que eu não vou na micareta, hein Mas uma coisa é ir na micareta Em dieta, né Outra coisa é ir pra quebrar tudo, né, mano Tamo na dieta no bagulho Vamos ver se tem um abadá GG pra nós Vamos ver O bagulho tá animado aqui O bagulho aqui tá animado, hein, velho Se eu tivesse uma bruxaria, o bagulho tava, os caras já tá chapando, velho Os caras já tá chapando hoje Já entrei na parte Caralho Caralho Isso é água ou pinga? É água É água, né, pai? Pô, falar que é pinga, quebra a mão exato Pensei, vai saber Agora, né, o bagulho Meteu um gola ver no bagulho insana E vamos pra cima do bagulho Vamos pra guerra Peguei pra tia e falei Tia, quer uma... Faz um corte aí pra nós chegar chapado no bagulho A tia falou, mano Não tem jeito Não tem o que fazer, velho Tem que treinar Independente disso, tem que treinar, fellas Mas vai de abadazinho cortado Caralho, 15 contos A tia deu um corte ali, velho Ela vai tirar o molde, ó Seria mais fácil ter comprado outro abadá, hein O que que deu aí? Tá demorando Tá demorando, hein Ah, tá bom O meu também ficou bom Qual a minha camisa ficou aí? Tá aqui dentro Tá aqui dentro, né, partiu Bora Olha a cor que dá Gente, meu Deus É, bai, tu É, bai Bata da cunha 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 viscosity Bata vai fazer Ha, checai oboxing Bata da cunha Bata Vai ter uma garrafa Do UV Bora, vai! Bora, vai! O gosto tá bom, né? Tá no gosto Tá filmando mesmo, viu, velho Tá ligado, ó É bom, não é? Balança a cabeça, balança a cabeça É a maior atitude dele Porque tem aqui, né? Vai, velho Vai, velho Abre a boca aí, velho Abre a boca aí, velho Segura a boca, porra Vem, tamo aqui, ó Vem, tamo aqui, ó Vem, tamo aqui, ó Vai, todo mundo Vem, tamo aqui, vór Vai, velho É uma porra, velho É uma velha Oh, é uma velha No chão compensa é Esse nove Au, é um todo Vai make a cabeça Com a cabeça Vamos ver daqui, porra! Vem, vai, deixa, vai! Pega cá, todo mundo! Acabou! Você vai, vai, pai! Vai, Thiago! Ele vai dormir assim não! Ele vai dormir assim não! Ele vai dormir assim não! Márcio, como é que faz? Vai morrer! Vai, bota! Vai, bota! Vai, bota! Vê, pai! Se não comer não vai, o segredo tá aqui não! Tá em casa! Mas tá bom, Frank! E veja aqui, mamãe! Caralho! Caralho! Vem, vem da tamanha, hein! Hein? Vem da capanela! Vem da manha, hein! Vem da capanela! Vem, pessoal! Sente o pompo, sente o pompo, pai! Vem a falar, vem a falar! Quem tiver, Mr. Ben e Spider! Mas a questão é, tá vivendo ou existindo? Tamo vivendo, porra! Tamo vivendo, caralho! Não sei o que eu peguei! Eu, meu irmão! Bora portar a mãe ou não vamos? Safadão! Vai pegar as ratas, vai pegar as ratas! Você vai chegar nas mães e falar o quê? Sem maldade! Finge que ele é uma mina, pá! Finge, pai! Finge, velho! Finge! Sem ideia, sem ideia! Sem ideia, meu irmão! Sem ideia, meu irmão! Sem ideia, eu serve o pai! Cadê, pai? Mostra o quê que é isso aí, mãe! Aí! Presente! Já salvou esse jogo, já? Já, já, pô! E o quê que é isso aqui pra nós, ó? Caralho de é! Porra, aí sim! Cadê sua mãe gravando, né? Deu uma cartinha dentro! Deu uma cartinha dentro! Porra! Vou nem! É a mãe Zora, tá ali? Que que é? Tá aqui, ó! Gravando aqui, ó! É, mãe! Chegou representando o Navador aí! É! Temos junto! Valeu! Só o relógio nosso aí! Põe aqui, pai! Olha lá! Esse, viu? Molecada! O citré é maneiro! É! Não é bom, cara! Serve pro canal? Serve pro canal, pai! Deixa eu dar aula pra minha namorada, vai lá! Vai! 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 Eu quero dizer pra minha namorada que o nome dela é Mary Ellen. Ela mora em São Paulo, tá ligado? Ai, não! É em São Paulo! Bom, mano! Era dois sons que eu tinha! O primeiro som era conhecer o Itoguro, que eu já conheci! O segundo daqui a uns anos vai ser! Informar e conhecer ela, mano! Fist! Fielicidade pros 4! Felicidade pros 4! Ele tá lá, porque eu não tá no tamanho! Fica bom, hein! Fica bom, hein! Fica bom, hein, hein? Fica bom, hein! Peraí, 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 peraí! Calma aí! Calma aí! A sua namora ele não conhece? Não, não. Desiste dos seus sonhos. Não é pra desistir dos seus sonhos. Não vou desistir, pô. Primeiro já analisei. Tá aqui, conheci o cara. Mostra a foto dela pra nós aí. Quero ver isso aí. Aêêê! Tá certo? É da sua infância, pai? É só lembrancinha mesmo aí pra gente. Aí é nóis, vai ficar guardado lá em casa, hein, pai. Nós queremos que faça vídeo mostre lá. Tá gravando aí, pai. É nóis, tamo junto aí. Já treinou já? Já treinei, pô. Te esperei que nos venha. Como velho? A fila não anda, pai. Tá certo, pai. O que que você achou? Que que você achou? Cadê o cara? Sumiu, namorava? Olha pô, vai ver a outra Que caneca aí, que caneca é essa? Que caneca, caneca, caneca Mas eu tirei essa foto ontem, já fez já? Mas é do shape Toguro cozinhando Toguro mudando Toguro sendo posicionado pra foto aqui Mas aí, tá pegando mulher com essa camisa aí ou não tá? É, depois dessa inscrição Quem sabe né, quem sabe depois né Pensa que tá melhorando o shape aí pra... Não tá seguindo, não tô indo ao gosto mais Pra não precisar falar nada né pai, só chega É nóis, tamo junto hein Vai, vai Se eu escrever aqui, você vai botar aqui? Vai, vai Só não faz um ET viu pai Falou tá falado Só depende de você Só isso pai, leva pra sua vida isso aqui ó Uuuuuh Caralho 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 Quero ver hein, quero ver, vamo ver Chora não E além da tatuagem tem que seguir isso Caralho Quero ver Ó Quero mais aí? Não tinha incentivo de nada Comecei a assistir seus vídeos Porra viado, fico feliz aí mano Todo dia Deu um bolso também viu É Mas é o vo que tava lá espirrando aí não É nóis Fico feliz aí galera do Nordeste chegando junto com a gente Tá quente, tá quente Bota no Insta lá que eu reposto Tá quente que pé treino, tá ficando frio aí Tá ficando frio aí Tá, já tô Cadê macho, é puxola aí, né? Puxola aqui, ó Como que é o nome da marca? É monstro isso aí Passa pra galera aí, pô Será que o Foca vai usar, pai? Vamos ver, né? Segura aí Segura aí, vamos ver se vai... Olha lá Hora não vai Aê, dá até por lá Agora vai chegar no rolê, hein? Vai chegar no rolê, hein? É isso aí, mano Queria agradecer aí, ajudar os moleques também, vai tudo pra eles, vai Obrigado, hein, pai Valeu Galera do time New Evolution O que é isso aí, pai? A lembrança do quê? Team New Evolution Instagram é Team New Evolution Aí aqui é o olho de oros Tu gosta de coisa egípcia, né? E aqui o cibula do faraó Aí sim, pai Só uma lembrança da gente aí pra levar com carinho aí É nóis, pode deixar, tamo junto, hein, filho? Eu quero que tu bata a frente com o time aí da gente Bora aí, só encosta, pô, time onha Vai, vai, deixa ele bater, Matheus Para de gravar Cadê o gol, velho? Mostra o motor aí pra nós, aí, pai? Mostrei, mostrei Abre aí, pô O cara tá com ele, não é, ele mostrou o gol, velho? Tô do carro, tô do carro Cadê o dono do carro? Cadê ele, pai? Cadê ele, pai? Vai ficar aqui Eee, caralho Liga aí, ninguém dá o carro aí Não, 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 não Não, 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 não Não, abre o capu, pai, que os caras vão embaçar ali O capu, abre o capu Acelera não, abre o capu Os caras tão embaçando ali Que 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 tem, pai? É aí, vai, segura o capu Abre aí, pai, o capu Abre, abre, abre Abre aí, pai Abre Para, um, dois, três Olha, olha, surpresa Aeee Golzinho, pegadinha do malandro, hein? A gente tá na crise, a fortuna é essa, é o bolsinho da crise, é o bolsinho da crise E a água não falta, hein? É o bolsinho da minha bike, é o bolsinho da bike Eu vou treinar primeiro Finalizei o evento, cheguei aqui, era sete horas, estamos aqui, três horas e meia no evento Finalizando, jogando uma sinuca aqui com a galera Qual que é a ideia de ter uma sinuca na academia, pai? Qual que é a ideia? A galera vinha jogar com os amigos todos Ah, entendi E rola grana aí, de vez em quando? Ah, pode dar confusão Dá confusão, né? É isso aí, mano, queria agradecer a todo mundo aí Que bairro que é isso aqui, pai? Bairro Cristina Cunha, Dambos Academia Essa galera vinha falar, pô, eu assisti o vídeo lá Eu quero dar um desconto, dá pra dar um desconto pra galera aí? É, 60 conto Pai, 10%, tem que dar um desconto Seis conto, pai? É, academia aqui com 60 conto aí, ó A academia com 60 conto Abre domingo? Abre domingo Feriado? Feriado, não fecha Não fecha? Fechando aí, pai de treino Aí tem mulher? Direto Tem mulher, tem que ter mulher, né, pai? Todo mundo treina aí, não? Todo mundo treina Chefe, chefe Aí, ó Mas aí mês a mês é 60 conto ou não? Tem que fechar o ano? É, 60 conto, mês a mês O que o cara fecha o ano? Fechar o ano ainda vai ficar mais barato Caralho, velho Daí, galera, 60 conto Academia Dumbled Só encosta Ainda tem direito a sinuca Só encosta aí Vai matando essa bola, pai Segura aí Segura aí Se formou? Formei Educação Física Agora é Nutrição, né? Abandonar meu curso Oi? Abandonar, né? Só na sinuca, né? Não cai nem ideia desses caras não, viu? Destruindo Olha lá Olha lá Não cai nem ideia desses caras não, viu? Olha lá Não cai nem ideia desses caras não, viu? Eu fiquei maior do que você agora O que que ele falou? Colto up Caralho Mas tem que vir de shorts aí, de calça, treinar Nunca vi isso Tava dando ideia dela, tava não, pai? Tava com essa ideia torta não, tava não? Ela tranquila aí Tranquilo, né, pai? Agora ela fez azar porque foi treinar com o bodybuilder, né? Ela se fodeu Quem passou o treino? Foi você, pai? Gostou do treino? Gostei Já ainda queria vir pro pessoal Aí sim, hein, pai Não, tô vendo ali, tô vendo ali, ó O cara é grande, viu? Rapaziada, queria agradecer a todo mundo aí, mano Que colou no evento, galera de Fortaleza Nordeste Parece que o Nordeste em peso colou no evento na academia, mano Fiquei feliz pra caralho Eu vou dar uma zoada aqui no Instagram, né? A galera não vai entender nada Tem um litro vazio aqui, mano Acho que é do meu pai, velho Meu pai é... Cachaça, tá vazio Eu vou encher de água, tá ligado? Vou postar no Stories assim, ó Valeu, galera Tô junto Vamos curar essa sofrência Ela tá vazio Eu vou beber boa água ali E a galera vai achar que eu tô chapado Mas é mal Ainda bem que eu valorizo quem acompanha meu canal, velho Na verdade, tá aqui, velho Partiu, vou dar um pulo Vem pra cá e não pular na casa da água, né, velho Tô com medo de dar uma congestão, velho Tô com medo da barriga Au! Parece que eu tô grávido É, rapaziada É, rapaziada Essa madrugada eu tive uma notícia Não muito ruim Acho que foi uma das piores notícias que eu recebi na minha vida Minha mãe tá internada, não tem... Tá incubada Com problemas respiratórios Ela sempre teve esse problema, né, de bronquite E... Acabei de mudar minha passagem Cancelei todos os planos que eu tava tendo aqui em Fortaleza Isso é o de menos Eu tô indo pra São Paulo daqui a pouco E vou ficar lá com a minha mãe, né E... Vou postar tudo aí O que tá acontecendo Porque... Vocês merecem Vocês curtem minha mãe E eu quero que vocês me mandem Pensamentos positivos aí Eu vou ficar no hospital Eu vou levar meu notebook lá E ainda não aguardo Vou tentar editar pra vocês lá Não sei o que Meu primo e meu irmão adotado, né O filho que minha mãe cuida tá lá Eles tão lá já dez horas já Então... Enquanto eu espero, aguardo Vou ver se eu... Se não eu vou pirar Tô pirando aqui já Então eu vou arrumar minhas coisas E... Partiu São Paulo, velho Consegui mudar a passagem Ah... Vou finalizar o vídeo aqui E deixar uma mensagem, né Pra galera... Orar por minha mãe E... Eu já... Não gosto de falar isso Mas eu venho me preparando já, né Pra esse... Um dia chegar esse momento Ah... Porque... Sempre foi eu e ela, velho Então quase trinta anos aí Eu e ela sempre Eu não sei como vai ser Se um dia eu perder ela, né Que não seja agora Porque... Não tô preparado ainda Tamo junto, Feliz Obrigadão Então... Acompanha aí que... Ela vai sair dessa E... A gente vai ver que isso foi um susto Um... Pleno susto Tamo junto É... Parece que o... O hospital tá tentando transferir ela pra... Pra um hospital público Que é UTI E pra UTI E a UTI do público É a mesma coisa do... Particular, né O atendimento vai ser o mesmo Mas... Vamos ver qual que é o melhor pra ela Não... Não tem valor pra... Calcular... Não existe isso Vendo tudo... O trabalho... O que for preciso Mas ela vai ter o melhor atendimento Que... Ela precisar Tamo junto, galera Obrigado Adeus